Não dá pra receber uma mulher dessa que gosta de festa num sofazinho de talk show. O que eu falei com o pessoal? Vamos levar ela pra um festival, caramba. Vamos fazer esse festival lá, inclusive no bairro onde eu moro, ambientar as coisas, ter uns amigos e tudo mais fazer os personagens pra gente se sentir lá dentro mesmo. Se, de repente, vier um... Não, aí a gente... Dei. Não, ah, não. E vai. Uma hora de programa, a gente já tá... Vamos puxar. É perigoso, eu... Eles me... Me alovei, ela... Mas eu tô contigo até o final. Tá. Partiu? Vinicipe, prepara a música. 3, 2, 1, se liga. Partiu o festival. Soltou. Vem. Já mudou de roupa. É, já mudei. Tá vendo? Agora sim estamos aqui num talk show, mas dentro de um festival. É um atilíbrio. Ai, meu Deus do céu. Coisa boa. Oh, meu Deus. Olha quem eu acabei de encontrar aqui. Oi, galera. Gente, é Pequena Lô. Meu Deus, mas tudo bem? Olha eu aqui também, ó. Tem um menino aqui que é Pequena Lô. É o Rafael Portugal. Como é que é o arroba? Arroba Rafael Portugal. Tá bom. Tu me conhece, né? Aham, eu te marquei lá, Pequena Lô. Marca, moren. Marca ele. Claro, claro. Marca ele também pra dar seguidor. Isso, isso. Sigam ele, não sei o quê. Obrigado pelo carinho. Imagina, amor. Obrigada, moren. Obrigada, imagina. Ai, meu Deus, a Pequena Lô. Gente, olha que lindo esse festival. Eu tô muito empolgada. Vai dando like pra mim, tá bom? Que eu vou filmar tudo pra vocês. Todos os bastidores. Sim, quem tá vindo me encontrar não vai me achar, porque eu tenho uma maravilha muito privilegiada. É a 12. 12 de 20 também, não são muitas, tá? Mas ela é bem pertinho daqui, naquele prédio lá. Tá vendo? Gente, é uns 2,3 quilômetros, mas vai ser muito incrível. Beijo, vamos. Tchau. Eita. Esse VIP dela, eu acho que tá um pouco afastado. É tão VIP que ninguém consegue chegar, mas assim... É distante. Cada um, não sei, o que é isso. Mas tem alguns lugares VIPs, eu fui em alguns eventos, depois que as pessoas... É porque uma ou outra acaba não me reconhecendo. Claro, é normal. Eu nem entendo isso muito direito, porque eu tô tão famoso. Mas é normal, eu acho, acontece. Tu apaga as coisas no outro dia? Dependendo, eu já fiz isso, porque a minha personalidade, no outro dia eu acordo e não concorda. Muda, discorda total. Mas aí já é tarde, né? Porque a galera já vê. Já era. E entra em conflito com essa personalidade. Já postei coisa que não podia, era no Melhores Amigos, eu postei no... Não, esse de Melhores Amigos aí, eu acho uma furada depois que tá... É. Ah, porque na verdade, quando a gente começa a beber numa festa, eu sou a favor de pegar o telefone e afastar. Melhor. Por quê? O que que eu fiz? Eu comecei a mandar mensagem pra algumas pessoas famosas que, às vezes, só me deram um oi na vida e eu, bebendo, achei que já tava com intimidade. Então, tem áudio meu chapado falando assim, Vevetta! Dá um beijo na família maravilhosa! E aí, só tem a visualização do outro dia, nem resposta tem. E nem uma curtida? Que é onde dá dor no coração. Nem uma curtidinha. Não, curtida? É, nem curte, nem nada. Se tivesse curtida, meu coração tava melhor até. Mas deve estar muito ocupado, eu acho que é isso. É o que eu tento trabalhar na minha mente. Então, a Ivete tá ocupada, essa hora tá fazendo show. Terça-feira é o chapado. É assim, alguém tem que trabalhar. Se a gente tá bebendo, alguém tem que trabalhar. É porque alguém tá fazendo aí as coisas de artístico. E quando te marcam, você compartilha ou cada um que lute pelo seu engajamento? O que eu quero também, porque tem foto que eu tô feia pra caramba. Ou se não, tipo, quatro da manhã, posta assim, Ai, linda, amigos que amo. Aí, tipo assim, a pessoa nem reconhece, aí eu não posto. Fico de boa, fico tranquila. Se jogar aquela fotinho pra reconhecer no Google, eu não sei quem é. O olho daquele, tá. O olho virado. Gente, não posta isso, não. Já teve o que pedir? Gente, apaga lá. Amiga, que merda é essa? Apaga. Aí minha mãe segue falando, nossa, mas você tava... Tava o quê, amor? Sim. Para. Por isso que eu sempre levo óculos do sol. Tua mãe fica lá nas redes sociais, é? Ela não sabe mexer muito, aí quando ela me pede ajuda, eu falo, Ih, isso aqui não dá pra ver.